Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai no shopping. E qual? E por que a gente tá? Eu tô gravando por que a gente vai no shopping. O shopping, a gente vai entrar na casa da LOL. Sim gente, a gente vai entrar na casa da LOL. E se você quer ver, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative os sininhos e mande para todos os seus amigos. Então, bora até o shopping! Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. E aí? É por aí, ó. Mais cara. Deve ser o sininho, ó. Ah, é. Ainda tá. E aí? Oi? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto